Não sei onde é que eu enfiei o meu bendito passaporte, você vê? Ai, não prestou a menor atenção do que eu falei, né, Maneco? Claro que eu prestei atenção. Você tá falando que o Álvaro tá fazendo marcação cerrada pra você falar com o Danilo, não é isso? Ai, situação, cara. É sustentável, não sei mais o que fazer. O Álvaro quer porque quer que eu liga pro Danilo pra falar sobre o divórcio o mais rápido possível. Ai, esgotei meu repertório de desculpas, ou melhor, de mentiras. Maneco, o que que eu faço? Me ajuda, você sempre tem uma ideia brilhante no bolso do colégio, vamos lá. Já sei! Achei o meu passaporte, quer ver? Ah. Atenção. Ah, aqui está o meu velho e bom companheiro. Ah, tem uma coisa, se você estiver pensando em fugir do Álvaro também, é melhor me avisar porque esse aqui eu já tá vencendo, hein? Ah, obrigada, tá, Maneco? Eu tô aqui super aflita, precisando de um conselho, você fica aí de gracinha. Falando sério, Maneco, o que que eu faço? Peraí, senta aí, senta aí, senta aí. Peraí, não fica assim. Bom, é o seguinte, eu vou te dizer de uma vez por todas o que é que eu acho, tá? Presta atenção, já que você não pode contar a verdade pro Álvaro, o melhor a fazer é dar uma enrolada definitiva, entendeu? Não, o amigo pode ser mais claro. Você diz pro Álvaro que você não conseguiu falar com o Danilo, que você insistiu, procurou ele loucamente e desistiu, não achou. Olha, você fala, o que não é mentira, você fala que o seu marido tem um gênio do cão e que ele ia criar mil empecilhos pra te dar o divórcio. Não, mas você fala com, fala com convicção, fala com verdade, entendeu? Fala firme com ele. Sei. Tá? E aí te digo mais. Se o Álvaro te ama pra valer, ele vai querer ficar com você assim mesmo. Quer ver o que ele vai falar pra você? Se quer ver o que o Álvaro vai falar pra você, presta atenção. Eu não quero que você sofra com isso, meu amor. Esquece essa história de papel passado. É importante que nós nos amamos e vamos ficar juntos. Não precisamos de um juiz pra sacramentar a nossa união. Nós já somos um do outro, Madalena. Ele não vai falar assim, tá? Seu animal. O que é isso? O Álvaro faz questão de casar, já disse isso mil vezes. Pra você é tudo assim, muito fácil, né? O Álvaro não é, claro. É assim mesmo. O Álvaro, esse cara tá doido, ele te ama, tá doido pra ficar com você. O que é isso? Você acha que ele vai esperar esse negócio de divórcio, essa burocracia toda? Vai por mim. Ele vai falar exatamente isso que eu acabei de... Essa cena aqui que eu acabei de fazer. Porque o supermaneco conhece os seres humanos, meu amor. Quer apostar? Você tem certeza, Luísa? Você ouviu o veterinário falar no meu nome com a Madalena? Mas... Mas, espera, espera. Ele falou o meu nome, ele pronunciou Danilo. Quer me encontrar? Mas, mas que diabos esse cara pode estar querendo comigo? Tudo leva a crer que o Álvaro não quer nada com você, mas de você, Danilo. Em outras palavras, quer tomar sua querida Madalena com a sua autorização, Danilo. Com o seu aval. Escuta aqui, ô Heloísa. Você é paga pra me ajudar a recuperar minha esposa. Não pra ficar me dizendo gracinhas, tá entendido? Pois, trate de descobrir, e rápido, que história é essa desse veterináriozinho ficar falando no meu nome. Isso pode ser muito importante. Mas é claro que eles podem estar tramando alguma coisa pra me eliminar. Verifique se isso é verdade. Porque se for... Vamos ver quem é que tem mais bala na agulha pra vencer essa batalha. Vamos ver. Portanto, mexa-se, Heloísa. Mexa-se. Porque se é guerra que eles querem, é guerra que eles vão ter.